E aí, e aí, galera? Primeza total, mas vamos se passando aí, graças a Deus a gente tá com isso aí, daí morou? Muita coletividade na quebrada, dinheiro sem estar no gosto, nós estamos na miséria, é nóis. Vamos brindar o de Deus, que a manhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é paz, irmão. Logo mais vamos arrebentar num mundão de coto de que late e de prástico. Parabéns para mim, nessa dada querida, muitas felicidades, muitos anos de piscar de Jesus. Me abençoe, eu adoro o coração, que Maria invade dentro do coração. É big, é big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, ti, bum, eu, 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 eu. Foi mal. Estamos hoje aqui para gravar mais um vídeo falando de aniversário desse sujeito. Parabéns, parabéns para você, cara, confusão de filha, que você deu muita amor, né? Tudo que eu tenho para pedir para vocês, galera, que me deem esse presente. Aqui, ó, quantos lá, quantos? 710 ml, eu só quero isso, hein? 710 ml. E é ele mesmo? É bravo aqui, hein? É bravo aqui mesmo, eu quero dar o original, eu vou comer com um, alguma coisa. Quiser me dar uma latinha também, pode ser. Muita melodia. Então, rapaziada, eu quero desejar esse meliante. Esse meliante agora? Feliz aniversário para eu, e que eu consiga tudo o que eu quero, e que eu consiga sair da merda desse ano. Quero que você coloque aí nos comentários, hashtag parabéns. Eu tenho certeza aqui, ó. Parou, 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 parou. Quero que vocês coloquem aí nos comentários, hashtag parabéns Fabrício Santos. É, quem colocar, ó, eu vou ficar muito agradecido. Completo. Bota aí, bota aí, bota aí. Tô ficando velho já, mas, tá ligado, né? Nois é nois, até o fim. Pá. E tamo aí, tchau, tchau, tchau. Será que vamos sair da merda? Será que ninguém eu vou vencer na vida? Vença, vença, você vem. Bacana. Eu não tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não. Mas tem outra coisa aqui que eu vou dar pra sentar ele, aqui agora. Chaco, chaco, chaco isso. Bum! Pra comprar d'água, eu vou dar isso pra você também, Fábio. Fíjera. O bom é que tá tudo seco, viu? Ninguém me dá nada cheio. Só que tem um pouquinho aqui ainda. É, tem um pouquinho aqui também. Dá pra ficar chapado. Mas é isso, rapaziada. Moe, e agora, falar que o bagulho firmeza o total. Galera, estamos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma hora, pedindo para vocês falar sobre isso, sério mesmo. Ideias de vídeos para a gente, que a gente tá conversando muito. Nesse outro lugar, olha esse vídeo aqui, porque não tem outra coisa pra gravar. Eu fiz isso, que é isso, mano. Obrigado, meu obrigado. Meu aniversário não significa nada pra ninguém. Não é que você dera ele, não é que você dera ele. Ei, mas aí, sério, você deu uma ideia de vida aí pra nós fazer? Não, não vou nem pedir que você não recomentar, não. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não recomentar. Vamos fazer assim, ó. Parabéns a ele e bota... Quer desafio? Quer melhor. Desafio? É, bota um outro desafio. Mas desafio aí, que nós estamos só lá dizer desafio. Desafio. Essa travada. Essa travada. Dá uma travada naquela nervosa. Não sei o que, mas lá é a hora. Bota aí, vai sério, sério. Bota aí, bota aí. Galera, é muito fácil. Se chegar aqui no vídeo, mano, ó. Tá vendo aqui o celular? O celular aqui, sem celular, mano. Vai no YouTube. Ó. Vai nesse app aqui, ó. Ó, aperta aqui. No Yutoba. Você vai no Yutoba. Vai aqui, galera. Tá vendo esse bicho vermelho com esse bichinho branco aí, ó? No Yutoba. Você vai aqui, galera. Aí não, né? Aí não. Eu sei, eu vou dizer onde é. Aí você bota também aqui, ó. Os cachorros belos. Aí tá logo em cima. Ó lá o nome, ó. Ó. Não sei se dá pra ver bem, dá. Aí perto lá. Aí você vem nesse aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Nessa bolinha aqui, ó. Tem três meninos. Ó. Três menininho bonitos. Ó. Aí tu pega aqui, ó. Tem esse... Esse vídeo, ó. Fizemos há seis dias ele, ó. É. Baixante vídeo. Galera, não curte nada. Você vem aqui no vídeo quando a gente postar esse vídeo agora, ó. Não vai curtar nada você pegar aqui. Descer, ó. Chegar aqui, ó. Clicar aqui, ó. Adicionar seu comentário. E adicionar seu comentário, ó. Fala aqui... Pelo menos fala o que tá ruim, o que tá bom. O que tá bom, o que tem que agitar. Isso, cara. Bote, bote. Mas olha, ó. Agora eu vou assinar o teu correto. Falar que agora... Tereço, tereço. 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 Tá bom. Galera, chega. Para não falar aqui de um bagulho muito louco aqui agora, ó. Já não importa, peraí. Deixa, deixa... Não! Aí! Voltando aqui, porque o bagulho tá muito doido. Comenta aí, fala o que você não quiser. É mesmo. Se não quiser. Fala o que você não quiser. Ei, na moral aí. Na moral, na moral, na moral. Mas deixa eu falar agora, ó. É sério. Manda desafio aí pra nós. Deixa eu falar também aqui. Manda desafio pra nós aí, cara. Porque nós queremos fazer desafio máximo. Nós é reais de cordas, não sei o que. Nós é que nem... É vissão zóia, ó. Só não... Nós é que nem... Só não tem o dia inteiro os inscritos nele. Mas é... Nós é que nem... É Beto Rechates. Rechates. Nós é fãs daquele cara. Não é fãs, meninas. Não é fãs desse cara. Só aí, gente. Só aí, ó. Agora... Só dá uma fãs desse cara. Agora... Não é fãs desse cara. Agora dá uma... Não é fãs desse cara, meu filho. E agora... Não é fãs. Agora eu vou dar uma... E, ó. Vou dar uma das importância de guerra pra vocês, ó. Nós temos uma nova parceria agora com... Como é o nome dela? Não é o nome dela? Vim... Vim ver eles, cara. Vim Medeiros. Vim Medeiros. Vim Medeiros. Vim Medeiros. Vim Medeiros. É uma menina que viu o nosso canal lá. Ó. Vim Medeiros. Mas é o seguinte, ó. Vim Medeiros. Agora é a nossa nova parceria aí no canal, tá ligado? Você vai lá, ó. Nós vamos deixar o link aí na descrição pra você pegar e ir lá no vídeo dela. É, muito bem. Pera aí. Então, você tem que... Tô... Tá perto já. É, vai lá. Vai lá no canal dela. Vai tá aqui. Pra aí. Deixa aí. Aí, ó. Você vai lá na descrição que vai tá o link do canal dela lá. Você vai lá, ó. Aperta nesse botãozinho que tá parecendo aqui embaixo, ó. Se inscrever. Deixa o like no canal dela lá, nos vídeos. E é no canal, né? No vídeo, tá? Se inscreve lá e tal. Comenta lá o que você tá achando lá. Porque, ó. A menina lá, filha. Faz os vídeos. É pra ser, tio. É pra ser e é nós que tá. Ela é nossa parceria agora aí, tá ligado? É nós que tá, tá ligado? Nós que tá, me tamo aí. O canal é esse aqui, né? Esse daí mesmo. Ó, o canal dela tá aqui, gente, ó. Vou até mostrar, tá vendo? Bolado mesmo, hein, ó. Tio, esse daí. Faz vídeo bolado mesmo ali. Tamo junto. Tchapum, tchapum, tchapum. É nós, hein? Nós. Possivelmente a gente passa um vídeo aí junto. Nós quatro, tá ligado? E um salve pra você, hein, Vimeleiro. Eita, vai ter um bote pedir um salve pro nosso canal aí. Beleza, nós volta pra aí. Beleza, beleza. Ó, tudo bem que era... É sério, é sério, é sério. É sério, pai. É sério, ó. Também queremos divulgar o canal de nossos amigos Jamis, não sei o que lá. DJ Jamis. DJ Jamis. Não vai cair no... DJ, você vai fazer coisa nem pior. Bota aí no pacalhão, olha aí, DJ Jamis. Não vai fazer coisa nem pior, tá aí. Vamos mandar agora aqui um salve, tá bem. Escreve aí, tipo, se inscreve aí. Vamos mandar agora... Olha aquele medinho. Eu posso mandar meu salve agora? Olha aquele medinho, tá ligado? Olha aquele medinho. Agora, ó, vou fazer aqui um salve aqui também agora pra Thiago Filho, mano. Isso aí, Thiago Silva. Um salve aí pra você, mano, tá ligado? Tá aí, Silvio. Nós tamo forte aqui, mano. Tamo junto aí, ó. Um salve, tá ligado? Tá ligado, ó. Tamo junto aqui, ó. Um salve, um salve, tá ligado? Um salve pra nossos inscritos aí, tá ligado? Você mora no meu coração, cara. Nunca aqui comendo. Metade aqui, tá ligado? Um salve pra nossos inscritos aí, tá ligado? Um salve pra nossos inscritos aí, tá ligado? Um salve pra nossos inscritos. Agora somos 111 inscritos, galera. Vocês são foda demais. Vocês são fiel, tá ligado? Isso é nóis, falou. Ei, mole, dá pra fazer namorado, hein? Quem se interessar pode comentar aí embaixo. Quem se interessar aí namorar comigo também pode comentar aí. É nóis, falou. É, 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 bum. Ó, as minhas qualidades...